Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre um perfume aí que foi o lançamento de 2020 da Eudora, né? Que é este aqui, o Miss Florale. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber sobre as impressões, as opiniões, sobre as fragrâncias, dicas, então você já te convida a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação daqueles vídeos que eu posso estar postando por aqui e também te convido a me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu também dou várias dicas por lá e vou estar deixando aqui o link lá na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos começar a falar sobre o Miss Florale. Este vídeo dele é muito bonito, tá, gente? Olha como é que ele é. Ele tem um degradê. Eu já usei até bastante, né? Eu usei pra poder estar falando pra vocês. Ele é assim, ó, sem borrifador, sem a tampinha. Então, ele é um perfume, gente, que ele é considerado, ele é classificado como um perfume floral, tá bom? Eu sinto, né, sim, essa floralidade dele. Essa classificação realmente tá ideal porque ele é um perfume que você sente, sim, a floralidade. Então, assim, eu vou começar a falar logo assim quando eu borrifo quais são as sensações que eu tenho, né, aquilo que ele me transmite, né? Então, assim, quando eu borrifo, eu sinto nele uma leve excentricidade, tá? Ele tem mandarina, tem nectarina, tem bergamota e também tem maçã. Então, logo assim que a gente borrifa ele, ele vai trazer algo assim que vai te remeter a uma bebida festiva, tipo um champanhe, algo desse tipo, tá? Tanto que ele remete, né, a uma outra fragrância, um outro perfume aí que tem uma nota de champanhe, embora que não tenha essa nota de champanhe, tá bom? Então, logo assim que eu borrifo é isso que eu sinto, algo que me lembra uma bebida festiva, champanhe, coisa desse tipo, tá? Depois, né, tem o corpo floral dele, né, que tem a nota de pétalas de jasmin e também peônia. Só que nesse nota de corpo, além dessas duas notas florais, ele também tem, gente, a pimenta rosa, que é uma especiaria. A pimenta rosa eu não consigo sentir aqui, tá? A pimenta rosa geralmente ela dá uma certa picança, às vezes até uma ardidinha, né, logo assim que a gente sente o perfume ou no decorrer da evolução dele. Porém, é que eu não consigo sentir essa pimenta rosa. Eu até gosto muito de fragrância que contém essa nota, mas eu não consigo sentir aqui. Então, o destaque dessas notas de corpo ficam, sim, para a floralidade dele, tá? Para as pétalas de jasmin com a peônia. Porém, eu não consigo dizer, ah, destaca isso na minha pele, não. Eu sinto, sim, um floral, um floral delicado. É isso que eu consigo sentir aqui nele, né? Depois ele vem, né, com as notas de fundo, que aí tem Benjoim, Pacholi, Praline, tem também Flavatonca, tem Cedro, tem Musk e tem Benjoim, né, que eu acho que eu já falei para vocês. Dentre essas notas que compõem a pirâmide olfativa dele nas notas de fundo, na minha pele se destacam mais as notas adocicadas, tá? Eu consigo sentir nele um floral delicado, adocicado, tá? Eu não consigo sentir madeira, nada assim que fique, nem levemente amadeirado ele fica na minha pele, tá? Eu sinto, sim, o adocicado dele. O Almisca eu também não consigo sentir, que geralmente dá aquele toque, né, mais limpo para as fragrâncias, eu não consigo sentir aqui. Mas eu sinto, sim, o floral delicado, levemente adocicado, tá? Então, por ele ter essa delicadeza na fragrância, por ele ser um perfume que, ao meu olfato, é muito versátil, muito agradável, eu acho ele ideal, gente, para um ambiente de trabalho, tá? Porque ele não vai incomodar, é aquele perfume que, onde você for usá-lo, você vai estar bem, tá bom? Ah, eu vou no almoço, ah, eu vou no jantar, ele vai te acompanhar e vai fazer bonito lá, porque você não vai estar incomodando ninguém. E quando alguém se aproximar de você, a pessoa vai sentir, sim, que você está perfumada, ele vai te deixar com aquela hora perfumada, mas não é nada agressivo, tá? Então, é aquele tipo de perfume que ele não tem aquela projeção que você passa assim, todo mundo, ah, fulano está passando ali, ele está com... Não, não é esse tipo de perfume, pelo menos comigo, tá, gente? Não foi assim, tá? Pelo menos na minha pele não se comportou assim, ele me deixa com aquela hora perfumada, mas é um perfume mais intimista, é para quem chega mais perto de mim mesmo que vai sentir. E também, as pessoas, em relação à projeção, na minha pele, pelo menos, ele ficou aí por seis horas, tá? Não passou disso. Como eu comprei o hidratante, então ele, sim, acabou tendo um desempenho maior na minha pele, uma fixação melhor, mas quando eu usei o hidratante, tá? Aí ele ficou por umas oito, sete horas, oito horas na minha pele, tá bom? É uma delcolônia, né? Então, assim, eu acho até que o desempenho dele é bom, sim, porque a proposta do perfume, até por ele ser um perfume mais intimista, eu acho, sim, que ele faz bonito porque ele veio, tá bom? Em relação a valer a pena ou não, pelo menos, gente, hoje o valor dele no site está menos de noventa reais, tá? Então, eu acho, sim, que ele vale a pena por ele ser muito versátil, sabe? Tem aquelas pessoas que querem o perfume assinatura, aquele perfume que, de repente, o pessoal, ah, eu quero uns dois, três perfumes só, e quer um que ela fique usando, que ela possa usar aquele perfume assim, ah, eu não sei que perfume usar, Miss Florale é esse tipo de perfume, é aquele que você vai pegar no momento que você não consabe o que você vai usar, porque ele é um perfume versátil e super dia a dia, aquele perfume que se você usar em qualquer ocasião, você vai estar bem. Então, não lembro que, ah, não sei, tá? Tá muito calor, tá frio. Miss Florale, ele vai acompanhar você o ano inteiro e você vai estar fazendo bonito por aí, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar dessa fragrância. Ele até me remete a outros dois perfumes, eu vou até mostrar pra vocês, porque eu já esqueci de mostrar. Um que ele me remete logo assim que eu borrifo é o Tion Tio Vip Rosé, de Carolina Herrera, esse perfume aqui, porque aqui, gente, tem uma nota de champanhe, tá? Então, essa questão, quando eu sinto o Miss Florale logo assim que eu borrifo, que tem essa leve ciclicidade, né, com as notas de saída logo ali, então, que me remete, sim, a esse tipo de bebida festiva, como eu já falei. E o Tion Tio Vip Rosé, ele tem isso, né? Então, essa nota de champanhe que tem no Tion Tio Vip Rosé e essa saída aqui do Miss Florale, você lembra, sim, do Tion Tio Vip Rosé quando você borrifa essa aqui. Pelo menos, esse perfume me remeteu, sim, a saída ao Tion Tio Vip Rosé. Não é nada assim, ah, igualzinho. Não, não é isso, tá? E depois que ele seca na minha pele, ele me traz, sim, à memória, uma ou outra fragrância, gente, que foi o lançamento da Natura. Mas quando ele seca na minha pele, tá? Antes disso, eu não consigo sentir essa semelhança, não. Que é esse aqui, ó, que é o Luna Absoluta, que foi o lançamento do ano passado, o lançamento de 2020. Ele me lembra, sim, tá? Vagamente o Luna Absoluta, tá bom? Eu não sei o que vocês sentirem, se vocês já conhecem, né? A fragrância, o que elas remetem a vocês. Coloca aqui embaixo pra mim, né? Pra eu ficar sabendo se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É um perfume também que eu acho muito presenteável, tá, gente? Aquele perfume que eu acho muito difícil alguém não gostar. Nossa, assim, eu acho muito difícil. Foi um acerto, assim, da Eudora, porque é um perfume agradável, tá? Então, acho difícil. Eu não vi ninguém falando, ah, eu não gostei do Miss Florale. Podem ter falado, ah, não é nada inovador. Mas terem falado que é um perfume que não é agradável, não, isso eu não vi ninguém falar, tá? Que às vezes as pessoas buscam algo diferente na perfumaria, né? Mas ele não é aquele perfume que as pessoas, ah, eu não gostei, não. Não é esse tipo de perfume. Pelo contrário, tanto que até que eu indico muito pro ambiente de trabalho e qualquer outra ocasião que vocês quiserem, que eu tenho certeza que ele não vai, vocês não vão se sentir incomodados, né? Ter uma fragrância que incomode outras pessoas, tá bom? Então, assim, gente, é isso que eu tenho pra falar do Miss Florale pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de deixar aquele like aí, tá bom? Pra estar me ajudando aí no conteúdo. E não esqueça também de comentar aqui embaixo, tá bom? Aquilo que vocês acharam da fragrância. Se vocês sentiram alguma nota em destaque, sentem esse adocicado nele, né? Então é isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!